Chame seu vizinho, pai, mãe, irmão, tio, pra mexer o corpo todo, é dia do desafio Não esqueça de avisar da sua participação, chega em qualquer lugar, basta ter disposição Desafio, a bebida, a bebida, a bebida, a futebol de maio É preciso que o seu dia vem fazer de ver, para o seu navio A bebida, a bebida, a bebida, a futebol de maio É preciso que o seu dia vem fazer de ver Gasta, dia 28, é dia do desafio, pra assistir atividades físicas E registre sua participação no site mais próximo Coordenação CESP São Paulo